E aí galera, vanguarda aqui com vocês, junto do Mickey. Eu tô doente pra caramba, tá gente? Então desculpa se o episódio tá ruim e o Mickey esqueceu o push to talk. Isso aqui é um zumbi urso, tá? O barulho que vocês estão ouvindo é outro zumbi urso que tá dentro do prédio tentando quebrar tudo, porque a gente restartou o server, tá? E vamos dizer que as coisas não estão amigáveis pra ninguém aqui. Então vamos tentar sair fora disso da melhor maneira possível. Eu já peguei no meu inventário tudo que eu achava que era essencial. Quem quiser ver, dá um pause que eu não posso ficar dando mole. E a gente vai procurar nossa nova base hoje, tá? Porque eu preciso sair daqui antes que o Mickey faça alguma coisa que ele não deveria comigo nesse lugar. Então vamos rolar peito. O problema é, como eu vou passar por esse urso aqui sem ele me ver, eu não faço a mínima ideia de como eu vou fazer isso, mas eu vou tentar. A gente precisa sair de perto da nossa base pra tudo ali meio que dar de spawn. Beleza, tá tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo, beleza? Vamos continuar. Tá? O que eu vou fazer é procurar aquela parte subterrânea, tá? Eu vi que tem um porquinho aqui, mas eu acho que nem vale a pena matar ele, tá? Deixa quieto. A gente tá numa fase em que eu literalmente tô correndo pela minha vida. Porque assim que o Mickey, agora que ele sabe onde tá a minha base, ele vai fazer alguma coisa pra me ferrar lá. Então a gente precisa achar outra base. É simples assim. E a gente encontrou, se eu não me engano foi aqui, foi exatamente aqui, ó, um subterrâneo bem malandrinho pra gente poder se esconder. Tá? Então vamos abrir isso aqui. Aí eu coloco uma trapdoor, aí eu posso usar isso aqui como uma base. E eu falei pra vocês tomarem cuidado com o subterrâneo. Eu não falei brincando, tá? Subterrâneo, ok, dá pra fazer base no subterrâneo? Dá. Só que você também pode se prender lá dentro de uma maneira em que acabou. Se algum zumbi conseguir entrar, você tá morto, beleza? Então vamos aproveitar aqui e fazer o item que é a tampa, que é a trapdoor. Acho que é isso. É, agora ferrou porque eu não lembro o nome da porta e eu não posso perguntar pro Mickey. Então nós vamos ter que achá-la na marra aqui. Não é aqui? Resources não vai ser. Amo weapons não. Tui traps também não. Cooking, medicine, clothing, miscelâneos. Talvez esteja aqui em miscelâneos. Eu também sou uma anta, né? O problema é que eu não lembro o nome disso. Tá, vamos tentar de novo. É, eu não vou achar. E se eu colocar wood? Não é catwalk, não é secure door, não é fence, não é plate. Hatch, é isso aqui o nome. Beleza, vamos craftar um. Ok. Vamos ver se é viável fazer uma base embaixo disso, porque é o meu plano, tá? Se isso aqui não der certo, danou-se. E aguenta aí, gente. Deixa eu ver se o meu programa de gravação tá gravando tudo certinho. Tá, tá gravando tudo certinho. Desculpa o dedo no microfone, tá? Aqui o Windows 10. Toda hora bagunça essas coisas. Beleza, gente? A gente tem uma escada, que é ótimo. Tá? E aí, ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Colocar a wooden hatch. Tá? Eu só tenho que tomar cuidado com uma coisa. O lado que ela abre. Esse é o problema. E é aqui. Beleza? Porque ela tem que abrir de costas pra você poder descer, tá? Se você pôr ela pra abrir do outro lado, não vai dar certo. Tá? E... Eu vou colocar a Locked nela. Porque aí eu posso abrir e o Mickey não vai desconfiar nunca que eu tô aqui dentro. Porque pra ele vai tá a Locked nesse lugar. Tá? Inclusive, eu vou reforçar ela pra ele pensar que é um lugar original, que ninguém nunca entrou. Tá certo? O problema é isso aqui agora. Tá? Vamos descer da porta, por favor. Eu vou ter que atravessar 2.500 e coisa. O meu foi divertido. Sim, o meu foi divertido também, Mickey. Sim, tem muitos cachorros e beiros fora hoje. Não sei. Ele perguntou como foi minha manhã. Eu falei que foi interessante, né? E ele falou, é a minha também, né? Tá cheio de cachorro e urso hoje. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar isso aqui. Vou dar um lock. E vou guardar todas as minhas coisas que eu não preciso no momento. Tá certo? Por que eu tô fazendo isso? Porque, de novo, não tem por que eu fazer outras coisas que não sejam mover item pra cá agora. O Mickey não faz a mínima ideia que eu tô aqui. Tá? Então, de novo, pra que que eu vou ficar perdendo tempo quebrando essa porta? Eu posso quebrar ela durante a noite. Tá certo? Eu só preciso tomar cuidado toda vez que eu sair pra ver se o Mickey não me viu. Tá? Então, vamos lá pegar o resto das coisas. Enquanto a gente tem a chance de fazer isso. Se aquele porquinho ainda estiver dando mole aqui, que eu duvido, a gente pode tentar pegar ele. Eu tenho uma... Eu nem tenho mais o osso, né? Pra dar skin nele, então não é uma boa ideia. O bom é que por eu ter pego o pistol book, agora eu tenho uma lanterna. Tá? E não pode andar por ali antes que alguém me pergunte, lembra? É, o porquinho ainda tá lá. Mas não, deixa ele lá. Tá, isso aí é um zumbi. Não precisa preocupar com ele, não. Então, eu só preciso tomar muito cuidado, porque o tempo que eu demorei lá, já dava pro Mickey vir aqui e colocar uma mina ou alguma coisa na minha base. Então, eu tenho que ficar bem esperto pra não cair em minas. Tá certo? Isso aqui é um zumbi que deu 10 pau. Aproveitar pra pegar o loot dele. Ó, o mapa. Que não serve pra nada. Ok, ele não colocou nenhuma mina aqui. Se ele for esperto, o que eu faria era colocar uma mina bem aqui, ó. Mas... Eu vou dar uma volta wide, porque se a mina tiver ali, dá tempo de eu ver ela. E não, ele não colocou. Beleza. Então, a gente tá tranquilo por enquanto. Tá, vamos pegar todo o resto aqui agora. Talvez a gente ainda vai ter que fazer mais uma volta. E a gente vai. Não tem problema. Agora a gente tem comida dentro da gente, então as coisas vão sentir nosso cheiro. Tem que andar rápido. E é super perigoso, porque é o seguinte. Se tiver alguma coisa me seguindo, eu literalmente não posso entrar no meu buraco. Porque senão essa coisa vai ficar em cima da tampa do buraco. E aí, ferrou, eu não consigo sair. Eu ainda não consegui montar, ou se é que eu vou fazer, uma segunda saída pra aquele underground. O ruim de base embaixo da terra é isso. Você só tem uma saída no começo, tá? Então, até você ter a segunda, você tá literalmente preso dentro de um buraco. E isso, como eu disse, pode ser bem ruim pra você. Ok. Beleza? Parar de correr um pouco. Tem alguma coisa que sente o meu cheiro, mas não sabe onde eu tô. Então, tá tranquilo por enquanto. Tá, e o negócio é tão escondido que até eu tô errando o caminho. Beleza? Então, lá a gente pode entrar aqui sempre que quiser. O difícil é conseguir entrar, tá? Sempre que você entrar, fecha a porta. Beleza? O zumbi não consegue bater pra cima e pra baixo. Essa é a dica que eu tenho pra dar pra vocês. Tá? Vamos abrir aqui e já colocar o raw meat pra tirar o cheiro. Devolver todo o resto. Tá? Deixa eu colocar isso aqui já aqui. Tá? Deixar a madeira sempre com você. Você nunca sabe quando você vai precisar. E vambora. Beleza. O pior já passou, já. Tá? Que aí a gente pode fazer a nossa base inteirinha ali embaixo. Eu só vou precisar perder um tempão tentando descobrir como sair dali. Ou simplesmente... Eu uso ali só pra guardar meus itens e faço outras bases pra fazer crafting, essas coisas. Então... Porque é o que eu falei. Tudo isso aqui é bem arriscado. Vamos ver como é que tá a minha mira de 9mm? Não. Não vou gastar munição com OSP, tá? Eu não acho. Honestamente, eu acho que não vale a pena. A gente já tem dois... Mels. 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 Duas unidades de mel. Pronto, viu? É só você usar o teu cérebro que você consegue fazer um português certo. Beleza. A gente precisa começar a procurar a base do Mickey em breve também. Na verdade, o que eu queria fazer agora era construir uma forja. Tá? Mas... Vamos fazer essa mudança de base o mais rápido que a gente puder pra tirar tudo daqui. Porque é o que eu falei. Essa base aqui, ela tá literalmente vulnerável ao Mickey. Tá? Beleza. E deixa. Acabou. A gente conseguiu limpar tudo ali. Tá? Então a gente pode aproveitar esse restante de tempo e ver o que que tem aqui dentro. Que eu nunca explorei o interior desse prédio. Né? Então... Vamos ver. Se a gente consegue comida, cerveja, alguma coisa. É, o Mickey eu acho que já fez o favor já de dar uma explorada aqui. É, ele já explorou. Já me... Ó, eu vi alguma coisa passando ali atrás. Vamos descobrir. Olá, Mickey. Olá, Mickey. Olá. Como você está? Como você está hoje? Eu não ouço nenhum cachorro. Ninguém de nós nos seguimos. Eu acho que não. Eu estava apenas fazendo um pouco de casamento. E você? O que você está fazendo? Você está planejando armar algumas caixas ou algo? Eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer hoje. Quem sabe? Eu só vou seguir meu amigo aqui. Sim, sim, sim. Eu sei como você faz com a seguir seu amigo. Hum, eu apenas percebi que minha arma está feita. Mickey, stop looking at me. Você está fazendo-me nervoso. Mickey. As coisas estão ficando intensas, meu irmão. Eles estão ficando realmente tensas. Oh, sim. Eles estão ficando realmente tensas. Ali eu e o Mickey a gente se encontrou e foi o caldo certinho, porque... Ele está indo na minha base de propósito para tentar armar alguma armadilha. Mas mal sabia ele que a gente já se mudou, né? Então, eu acho que agora é uma boa a gente só quebrar a line of sight com ele e tentar fazer alguma coisa. Hoje meio que vai ser um dia perdido, tá, gente? Porque não... Aquilo é um cachorro. Porque não vai dar para fazer muita coisa com o Mickey atrás, não, tá? E esse porquinho com certeza vai correr para a terra devastada e eu não vou poder pegar o loot dele? Ou não vai ser assim hoje, porquinho? Vamos tentar bater nele. Galinha. Galinha é priority target. Aí, beleza? Tá, mesmo que não seja a coisa mais eficiente do mundo pegar ela desse jeito, tá? Qualquer pena que a gente pegar da galinha vale a pena o esforço. Tá? Ela ainda tem pelo menos uma pena com ela, então tem um cachorro atrás de mim. Acabou a brincadeira. E eu apertei shift tab que não vai me deixar sair. Ok? Então, o problema é, a gente tem carne na gente, então tudo tá cheirando a gente e a gente tem uma coisa muito grande em volta. Hello, Mickey. Aqui eu vou usar uma cerveja, tá? Porque a minha estamina vai drenar muito rápido e com essa carne no meu inventário vai ser bem difícil fugir deles. Então, eu optei por usar uma cerveja ali para ir mais rápido. Então, vamos tentar ninjar um pouco. Tenha um divertido. E vamos ver. A gente só tá sensed, então... Ah, achei outro cachorro. Eu falei, a gente só tá sensed, então vai dar tempo de tirar do meu inventário aquela carne de galinha. Confirma. É um dia mais quieto hoje. Hum... Esse lugar aqui é um bom lugar para fazer uma base. Senhores, eu não quero ser chato não, mas a gente achou a base do Mickey. E eu vou explicar para vocês como eu sei, porque tá tudo muito quebrado em volta da base dele, tá? Mas esse prédio aí é a base dele. Eu queria não ter dez cachorros em volta de mim para me atentar, mas... Eu vou ter que perder o line of sight deles primeiro antes de fazer alguma coisa. Mas ali é a base do Mickey. Será que deu? Não. Ainda tem um atrás. Pular isso aqui, que cachorro é horrível, para fazer pulo. Mickey, eu acho que eu encontrei a sua base. Oh, você agora. Ele ainda tá atrás de mim. Tem outro agora atrás de mim. Que legal. Eu tô tentando não ir muito longe, porque eu não quero perder a referência. Mas os cachorros não estão deixando. E eu tô sem munição na minha pistola. Tá bem... Péssima a minha situação. Beleza, eu acho que eu vou ter que tomar outra cerveja aqui. Não vai ter escapatório. Porque assim, como eu tenho carne no meu inventário, o alcance em que eles conseguem me cheirar é massivo. E é isso que tá sendo o problema. Eu literalmente não tô conseguindo escapar do alcance deles de cheiro. Tá na hora que eu despisto eles, eles continuam sentindo o meu cheiro. E eventualmente eles desengarrancham da onde diabos eles estão engarranchados e me acham. Então... Aí pronto, agora eu consigo perder eles de vista. O problema é achar agora onde era a base do Mickey, né? Porque não deu tempo de eu ter noção nenhuma. Mas vamos lá. 1h39, a gente ainda tem bastante tempo. Então eu vou voltar a circular aqui, que eu quero ter muita certeza que lá é a base dele. Pra gente armar umas armadilhas pra ele. Dificuldade vai ser só achar ela de novo. O bom é que eu vi que o muro dela é amarelo. Então eu acho que é isso aqui, ó. E é mesmo, ó. Como eu sei que é a base dele, eu vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo ali, ó? A construçãozinha do prédio dele? É a base dele. Tem algumas coisas sacanas que a gente pode fazer pra ferrar com ele, ó. Que é tipo essa aqui, ó. Ups, essa última aí foi errada. Eu coloquei a primeira? Não, beleza. Então eu posso fazer isso aqui, ó. Eu tô de olho pra ver se ele vai... Eu tô de olho pra ver se ele vai... Eu tô de olho pra ver se ele vai... Bora, hein? Eu? Não tem nada especial, Mickey, não se preocupe. Ele perguntou o que eu estou fazendo lá e eu falei que nada especial para ele não se preocupar. Só que agora a gente sabe que ali é a base dele. E olha o que ele fez. Ele viu que eu estava cavando, aí ele construiu um negócio em volta. Vai ser divertido agora o jogo. Hum, esse viado. Eu não tenho munição para fazer nada com ele. Eu vou voltar na minha base e vou começar a cavar aquela porta lá para ver o que a gente pode fazer. Só ficar de olho se o Mickey não está me stalkeando de alguma maneira, porque eu não quero que ele saiba que aqui é a minha base. O lado bom de eu estar fazendo a base aqui é que o único jeito dele entrar é destruindo aquela porta, porque eu tranquei ela. Então eu vou saber se ele entrou. Beleza? Eu posso colocar o segundo baú. Nunca esquece de destrancar, porque se eu esquecer o baú é dele. Então vamos colocar esse monte de item e vamos começar a parar de brincar e voltar a jogar o jogo. Então a primeira coisa que eu preciso é a minha munição. Eu preciso das minhas flechas. O meu arco eu acho que eu desfiz ele, vocês, as pedras e é isso. Eu não quero cavar durante o dia para o Mickey não ouvir que eu estou aqui embaixo. Porque se não ele vai... cavar que eu falo é destruir essa porta. Porque se não ele vai ouvir que eu estou aqui e aí fica fácil para ele encontrar essa trapdoor. Porque o Mickey sabe que eu tenho tendência de fazer as coisas debaixo da terra. Ele sabe disso. Eu já expliquei para ele já que eu acho isso mais eficiente do que qualquer coisa. Ok, então... Bow, wooden bow eu já fiz. Já fiz a flecha. Peguei a munição. Ok, podemos fazer as arrows. E sai daqui agora. Beleza, o sedã está vazio. Chamou e-foods. Vamos entrar aqui e ver o que tem de comida. Tá, hoje à noite a gente vai cozinhar alguma coisa lá embaixo, se der certo. Beleza, a gente pegou uma bandagem. Eu vou usar uma das duas. Mais cerveja. Pegamos as duas cervejas que a gente gastou. Esses coolers de cerveja são, na minha opinião, o loot mais valioso que a gente pode pegar. Porque eles são limitados. Na hora que pegar todos, acabou a brincadeirinha do respawn. Tá, então... Tá, então... Uma porta fechada. E aí A gente já achou um Meets Steel... É a melhor comida do jogo, tá? Essa daí só para vocês saberem. Então, ótimo achado. Esse barulhinho foi a gente ganhando um de wellness. Tem um zumbi aqui fora, tá começando a me deixar desconfortável. Vamos sair daqui de dentro. Beleza, nada no carro. Agora que são 6 horas, eu vou procurar a base do Mickey e vou tentar sacaneá-la de alguma maneira. A gente tem ela marcada no waypoint, porque ele sabe que eu sei onde ela está, mas às vezes ele volta tarde ou ele não está lá e vai me dar a chance de fazer alguma coisa. Toma cuidado que tem um cachorro ali, eu não quero brincar com ele. Deixa o Fido de boa. Ali, a base do Mickey. Vamos tentar vir por aqui. Tentar não acertar nenhum cachorro. Ok. Beleza, o que eu quero fazer é algo daqui de dentro para fora, na base dele. Cadê meus blocos? Estão aqui. Pronto, só isso aí já está bom. Vocês vão entender o porquê. Porque é o seguinte, agora os zumbis têm uma entrada na base dele. Se ele não perceber que eu fiz isso, durante a noite os zumbis vão entrar lá e tocar o terror em cima dele. Então eu fiz uma entradinha stealth para a base dele. E tem toda a chance do mundo dele não perceber, tá? É bem simples. Vamos ver como é que vai ser, essa noite vai ser interessante. Aproveitar para pegar um pouquinho de madeira, que o dia foi perdido hoje, né? Eu só fiz mudança, vamos dizer assim. Desculpa, gente. Eu preciso tossir, tá? Quem está de microfone, tira um pouquinho o fone. Desacostume, eu estou tentando segurar o máximo que eu posso, mas está bem complicado para mim, tá? Desculpa, gente. Outra coisa que eu quero fazer é pegar um pouquinho de fibra também, tá? Que são esses matinhos. É um recurso bem chato de pegar aqui fora. Aproveitar que a gente achou um lugar que tem bastante e os zumbis estão me deixando em paz. E vamos pegar um pouquinho de fibra. Porque eu estou bem baixo em fibra e pedra. Então, eu vou pegar um pouquinho de fibra. Beleza, o nosso machadinho quebrou, vamos dar excreto. É mais fácil pegar a fibra com a mão, eu pego sempre com um machadinho, só para snowberry, uma coisa que não era para a gente ter. Beleza, está tudo bem deserto, que é bom, vai dar um tempinho para eu poder fazer as coisas. Eu não tenho pressa para voltar, o spider, ninguém me viu, então vamos sair daqui, não vale a pena socar isso. Acho que agora é uma boa hora para a gente ir para a nossa base. Vamos evitar esses zumbis aí se for possível. Beleza, a gente está sendo seguido, mas paciência, vai ter que ser assim mesmo. O problema de fazer base embaixo da terra é isso aqui que vocês estão vendo. É difícil para caramba de entrar. Fecha, beleza, a gente está seguro, tem eu. E eu não sei que os fan pimps tenham mudado isso e eu não esteja sabendo. Tá, é um zumbi, não tem eu. Mas vocês não sabem que eu estou aqui, então está tranquilo. Então vamos craftar um Stony Axe, ou vários, porque a gente vai precisar de mais de um, eu acho, para abrir essa porta aqui. Essa porta aqui vai demorar um tempão para a gente abrir ela, então vocês se preparem que a noite vai ser longa. Porque aqui adentro é uma bunker. Eu não quis reforçar mais a trapdoor lá em cima do que eu reforcei, porque não tem uso nenhum, é só para enganar o Mickey que ela está reforçada. Uma outra coisa que eu também podia ser inteligente e fazer é isso aqui, ó. Pegar você e fazer o Bellows. O que é que precisa para o Bellows? Precisa de um Short Iron Pipe. Então, eles estão em cima de mim que nem loucos correndo, tá? E é assim que funciona Base Underground. O zumbi não consegue atacar para baixo, eles só atacam para a direita e a esquerda e um andar acima deles. Por isso que a tática da escada funciona, por isso que bunker funciona. Beleza? Depois da Bellows, o que a gente precisa é a Forge, que precisa de Clay, Small Stone e Short Iron Pipe. Beleza. E a gente tem tudo isso. Então vamos pegar aqui a nossa Clay. Só de curiosidade. Ah, legal. Valeu, fanpimps. Agora os zumbis descobriram como bate para baixo. Vocês viram o barulhinho dos tum tum? Ó, esse tum aí. É eles batendo na porta. Ou é na escada. Honestamente, agora eu não sei. Ei, amigo, como foi o seu dia? O meu foi completamente ineventável. Sim. O meu é um pouco estranho, vamos dizer. Meu amigo, meu amigo está me causando muita dificuldade. Oh, realmente? Não sei porquê. Eu sou muito amigo, sabe? Muito amigo. E eles são zumbis, como eles estão fazendo? Eu quero dizer, eles têm seus problemas também. Eu não posso dizer muito. Eu quero dizer, se você mora em esta cidade, você tem problemas. Oh, sim. Isso é tão verdade. Ali, o Mickey perguntou como foi meu dia. Ele falou que o dele foi bem tranquilo, que os zumbis deram tempo para ele e tal. Que está tudo certinho, né? Bem tranquilo. E... O que eu fiz diferente aqui agora é que eu saí debaixo da porta, tá gente? Por isso que eles não estão atacando a porta. Eu esqueci desse detalhe. Você não pode ficar embaixo dela. Aí é bem tranquilo. Eles te deixam relativamente em paz. E vamos fazer a nossa forge, né? Já que a gente não acha uma. A gente só precisa quebrar essa porta aqui antes do amanhecer e o dia vai ser feliz. Eu queria conseguir craftar uma mina para pôr bem onde está a forja do Mickey. Se eu conseguir fazer isso, eu ganho a primeira death dele. E o bom de bunker é que as paredes dela são inteirinhas de concreto. Então é bem tranquilo. Tipo, é bem difícil entrar dentro. Vocês estão vendo o tempo que faz que eu estou batendo na porta aqui? Só que para sair durante o dia vocês vão ver o inferno que vai ser. Porque eu vou estar cercado de zumbi por todos os lados também. Eu não sei se eu vou conseguir sair. Geralmente em bunker você não entra nela se tiver zumbi perto, que é o que eu fiz. Mas eu queria abrir logo essa porta. E vamos ver se eu vou conseguir sair. Se eu não conseguir, não tem problema. Eu posso ficar aqui um tempão. E se eu fizer a minibike, acabou. A gente ganha do mesmo jeito. E talvez eu até tenha recurso para fazer ela, eu não sei. Eu acho que não porque precisa desmontar alguns carros. Então mais um machado que virou areia. Então vamos fazer o próximo. Vou fazer mais dois. Porque vai precisar mesmo. Que nível que o nosso personagem está? Que eu nem olhei. É, a gente tem só mais cinco pontos. Eu preciso de dez para pegar o tiranossauro sexual, que é a próxima coisa que eu quero pegar. Tem muita coisa em cima de mim. Vai ser interessante sair daqui depois. Mas eu não diria que seria impossível, né? Porque assim, aqui embaixo eles estão me vendo porque está a noite e o nível de dificuldade faz eles caçarem a gente a noite. Mas se eu entrar ali na bunker e ele ficar quietinho, eu acho que eles não vão me ver e aí eu consigo sair. Esse é meu plano. Beleza, agora é só mais 2.500 para o próximo estágio da porta. É, acostume-se, tá gente? Vai ser assim por um bom tempo agora os próximos episódios do meu canal, pelo menos. Se vocês quiserem ver alguma coisa mais ativa, vai lá ver o do Mickey. Vamos tomar um chazinho para ajudar. Tem uma outra coisa também. Se você tiver com menos de 50 de estamina, você faz menos dano com as suas armas, tá? Isso inclui as ferramentas de construção também. O ideal é você nunca deixar cair de 50. Você está bem para o próximo episódio, sim? Sim, eu estou bem, Mickey. Eu estou apenas procurando algo aqui. Ou destruindo algo para ser mais acertado. Ah, ok, sim, sim. Pedro, o que você está fazendo? Estou tentando descobrir onde os zombies estão entrando para a sua base ou não? Estou tentando descobrir se minha nova base está segura, maldito! Oh, é terrível, é tão escuro! É tão escuro! Oh, então você tem uma nova base agora, eu entendi. Eu preciso descobrir onde ela está e fazer algumas coisas para ela. Entendi, entendi. Bem, nós todos temos coisas para fazer, certo? Oh, não diga. Minha noite está sendo muito ocupada. Essa nova base é muito escurada. Eu sei, certo? Eu sei. Ali a gente está falando, né? Perguntei se ele encontrou a armadilha que eu fiz na base nova dele e tal. Aí ele falou que ele mudou de base, que ele está desesperado tentando fazer a nova base dele e ficar segura, né? E eu falei que eu também, tá? Resumindo, é isso para vocês. Ok, eu não acho que nada mais vai acontecer até o próximo dia, Mickey. Você quer parar de gravar agora? Eu paro de gravar em cerca de 3 horas. Ok, então... Eu vou terminar meu vídeo agora, então... Deixe-me dizer adeus aos caras. Sem dúvida. Então, gente, eu só estava falando com eles sobre a gente encerrar o vídeo, tá? Não tem porque continuar gravando e eu batendo na parede. Obrigado pela audiência de vocês e a gente se vê no próximo episódio de 7 Days To Die. Aquele abraço, galera. Tchau, tchau.